E aí galera, sejam todos muitos bem-vindos ao meu canal, quem lhe fala aqui é o Paulo Viana, seja muitíssimo bem-vindo ao meu quadro Desafio Game, com o jogo Atlantis The Lost Empire, estamos agora indo para a fase 11, com o nome Traição, lembrando que o jogo está totalmente legendado em português, e dublado com a dublagem de português de Portugal, mas vai dar para compreender totalmente a história. Para você conhecer mais o game, dê uma vista também na playlist de todas as outras partes, eu estou concluindo o detonado 100%, eu já concluí também em live esse jogo, também dê uma olhadinha no canal, antes de sair, dê uma olhadinha no canal, garanto que você vai encontrar bastante conteúdo, bastante conteúdo do game que você vai gostar. Agradeço a todos que chegam até esse momento, aos inovatos, se inscrevam, acionem o sininho, e todos deixem aquele like, e se for possível também compartilhem. Lembrando que eu tenho lives toda manhã e toda noite, tanto lives como também postagens de vídeos como esse. Mais uma vez, agradeço a todos, curtam agora o game, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrevam e acionem o sininho para receber todas as notificações, e todas as demais informações estão na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Bem-vindo ao clube. Eu não sou mercenário. Mercenário, eu prefiro o termo capitalista aventureiro. E foste tu que nos trouxeste aqui, guiaste-nos mesmo até ao tesouro. Vocês não sabem com o que é que se sou um terror. Não sei o quê. É grande, brilhante e vai fazer-nos ficar ricos. Vocês acham que é uma espécie de diamante? Eu pensava que era uma espécie de bateria, mas enganámos. É a energia vital deles. O cristal é a única coisa que os mantém vivos. Se eles tirarem isso, eles morrem. Ah, bom, assim é completamente diferente. Hel, o que é que te parece? Sabendo isso, o preço é do braço. Estava a pensar triplicá-lo. Rorque, não! Façam isso! Uau! Palácio! Acho que o rei não está a contar-nos tudo acerca deste lugar. Precisamos de algumas respostas. O que é que precisa? Obrigado, Adri. Obrigado, Adri. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Posta do rotato Posta do rotato Os guardas atlantes não brincam Onde é que eu estou? Posta do rotato 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 Posta do rotato